Ah, ima no mama ja iru chini taro Nae ka no kotoba yori imasu Ah, você precisa de ação para mudar Se não se mover sua chama logo se apagará Não é fácil realizar os sonhos em que arriscar Se quiser ser vencedor, apostando tudo que tiver Para nunca mais se arrepender Se um dia fosse se esgotar E seu coração covarde hesitar Acelere contra o vento, mantenha a direção Com energia, tudo que precisa é dar seu melhor Um só golpe pode se consagrar Você já não é o mesmo que já foi Não esqueça que o dia falou Da empolgação de quando venceu E que faria tudo pra sempre ser assim Com energia, não deixe de lutar dos seus ideais Pois não há nada que vai te impedir Revele a coragem pra vencer Se um dia fosse se esgotar E seu coração covarde hesitar Acelere contra o vento, mantenha a direção Com energia, tudo que precisa é dar seu melhor Um só golpe pode se consagrar Você já não é o mesmo que já foi Não esqueça que o dia falou Da empolgação de quando venceu